Dois registros de acidentes graves, uma ciclista que foi atropelada e também um motociclista em circunstâncias diferentes e a gente quer entender o desfecho de tudo isso com a Stephanie Araújo ao vivo conosco agora. Stephanie. Luciana, esses dois casos chamam muita atenção porque esses motociclistas saíram praticamente ilesos desses acidentes. A primeira foi a jovem lá em Itapuranga, a gente tem imagens aí das câmeras de segurança de um posto de combustíveis que mostra que ela estava parada ali na rua quando de repente vem uma caminhonete, atropela a jovem, passa por cima ali realmente e simplesmente como se o motorista não tivesse visto nada, muito estranho essa imagem e essa jovem acabou saindo com alguns ferimentos, ela teve alguns roxos pelo braço, mas nada muito grave, o que chama realmente a atenção, pelo susto ali que ela levou. Ela estava parada, observando a rua para atravessar e de repente é surpreendida por um carro atrás que vem e já sai atropelando dessa forma. A sorte também é que esse veículo estava em baixa velocidade e talvez por isso ela não tenha se machucado tanto. Agora o outro caso foi ali no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Esses dois casos foram registrados na última quarta-feira, ontem, e esse último caso o jovem estava em uma motocicleta, ele se desequilibra da motocicleta, cai, é atropelado por um veículo, mesmo assim quando as pessoas vão para socorrê-lo, ele sai, levanta e sai andando ali do local. Foi um susto muito grande para todo mundo que observou ali o acidente, achou que seria realmente muito grave, mas por sorte também esse acidente acabou, esse jovem acabou saindo ali ileso. Inclusive eu falando aqui agora ao vivo com vocês, a gente acaba de presenciar um breve acidente aqui na via, um pneu estourou aqui, por isso que eu até olhei, a gente levou um susto aqui no local falando de acidente e acaba de acontecer isso aqui no local, mas pelo que eu percebo ali deu tudo certo e não teve nenhum problema mais grave, assim como desses dois jovens que acabaram aí tendo a vida preservada realmente e pequenos ferimentos depois de sofrer dois acidentes. Volto com vocês. Imagina o seu susto e do repórter cinematográfico, o pneu estourando justamente no momento do ao vivo, mas quem está na rua é assim mesmo, está tudo bem, a gente percebe. Respira fundo, bebe água e vamos para a próxima transmissão daqui a pouquinho. Stephanie, agora naquele caso da caminhonete dá para perceber muito bem que são situações que a gente vivencia sempre no trânsito. Olha só, ele com certeza no par, ele olhou para a via para perceber se viria algum carro e simplesmente ignorou o que estava na frente dele. Isso acontece muito, graças a Deus, ela está aí ferida, mas está bem e no outro caso do motociclista dá para perceber muito bem, nem em alta velocidade ele estava, ele perdeu o controle, ele derrapou do nada no asfalto, se chocando aí com esse veículo. Uma pessoa morre e outra fica ferida após o carro capotar na GO 080 no trecho de Petrolina de Goiás a Nerópolis. Segundo o corpo de bombeiros de Nerópolis, ao chegar no local, uma das vítimas já estava morta e presa às ferragens. Lamentável. A outra pessoa foi encaminhada com vida ao hospital. O corpo da vítima fatal ficou aos cuidados do IML. Já na BR 080, em Águas Lindas de Goiás, acidente entre carro e caminhão deixou um homem morto. E de acordo com o corpo de bombeiros, ao chegarem no local, uma ambulância já havia socorrido o motorista do caminhão. No veículo de passeio estava somente o motorista, encontrado sem vida e preso às ferragens.